Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Jesus, Jesus, nosso Senhor. Existe um poço no meio do deserto O povo passa perto A sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero essa água viva do Espírito Que sacia toda a sede Toda a fome de justiça De paz, de bênção, de milagre Peça hoje Estamos aqui pela TV Evangelizar Evangelizar é? Preciso E por isso é preciso também Que nos tornemos uma grande família Olha o telefone da obra Evangelizar Você está aqui conosco No programa A Poder de Deus Liga agora mesmo Você vai falar com nossos atendentes 4132216060 Se torne membro da nossa família Seja um associado desta obra Participe das nossas campanhas E se você já faz parte da família Seja um multiplicador Que conquista outros A juntar-se a nossa família A obra Evangelizar também está com todo o vapor Investindo nas redes sociais Por isso as nossas campanhas Das Santas Chagas e outras Para que a gente possa chegar aí A todos os corações As famílias que necessitam Por isso acesse youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Compartilhe com seus amigos Seja pelo facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Mas um instrumento poderoso Que você pode para rezar com o programa A Poder de Deus Com o Padre Reginaldo Mazot Com todo mundo aqui na obra É o aplicativo da obra Evangelizar Baixe agora mesmo esse aplicativo Totalmente gratuito E acompanhe toda a nossa programação Porque evangelizar é preciso Quero também te convidar a acessar Para adquirir tudo sobre a devoção Das Santas Chagas Os livros de Padre Reginaldo Mazot É só acessar www.padreginaldomanzot.org.br Ou através das nossas livrarias físicas Aqui em Curitiba Ou lá em Fortaleza E você estará ajudando a nossa obra A evangelizar A alimentar pessoas A construir o reino de Deus Somos uma missão E por isso o programa A Poder de Deus Traz o nome da nossa missão Participe dos nossos combates Toda primeira e segunda Quinzena de cada mês Um combate profético Pelas causas impossíveis Através do nosso canal Do youtube.com Barra Ironice Pudaro Oficial Do facebook Youtube E também Você pode participar agora Nos nossos grupos Aí fazendo o seu pedido De oração É só você Ver nas nossas redes sociais Como você interage Conosco Mas quer nos ajudar Concretamente Acesse o nosso Loja.ironicepudaro.com.br Todos os nossos produtos De evangelização Para juntos Celebrarmos A graça do Senhor Quero acolher aqui Já os novos associados Na obra evangelizar Você que está ligando 4132216060 A Diene Lima Rodrigues Bem-vinda Filha para a família É da obra evangelizar Que é de Cratel, Ceará Também a Luciana De Itutinga Minas Gerais Luciana Maria Carvalho Bem-vinda Quero também Acolher aqui Bandeirantes Mato Grosso do Sul A Maikeline Bem-vinda filha Para a nossa família A sua ajuda Agora é ajudar Outros a se tornarem Associados Família da obra A Maria Ezenir Pereira De Aguiar Ela que é de Granja Lá no Ceará Daqui a pouco Vou colocar Todos esses pedidos Aos pés do Senhor Junto com o testemunho E o pedido de oração Vamos cantando Eu quero um rio De água viva Eu quero um sopro De esperança Minha alma Segue Não se cansa De caminhar E é nessa alegria Desse rio de água viva Que eu quero acolher Marcelo Bem-vindo Amado Deus te abençoe A alegria Mais um dia Estamos juntos Nesse programa Quero hoje Marcelo Partilhar contigo O nosso tema Do programa A gente tem vivido Tanto essa graça Do batismo No Espírito A quem tem sede Eu darei De beber A água da vida Essa água Do Espírito Santo Que sacia Que é a mesma água Do batismo Que jorrou Do peito aberto De Jesus Que todo filho Toda filha de Deus Precisa ter Para ter Também o milagre Ele nos ensina Que ele é o poço Da vida E quem bebe Dessa água Jamais terá sede E essa é a nossa Motivação De pedir todos os dias Esse batismo Do Espírito E olha só O que nos fala A mensagem de hoje De Santo Padre Pio Não desanime Quando for incompreendido Peça que o Espírito Santo Te inunde Com um rio De água viva Santo Padre Pio Rogai por nós E eu quero trazer aqui Se você quer interagir Conosco No programa É só ligar Nos telefones Que estão aí Agora aparecendo Na sua tela Ou mandar o seu e-mail Com seu pedido de oração Ou seu testemunho Para Apoderdedeus Arroba Gmail Ponto com E o testemunho Que recebemos hoje Diz assim Meu nome É Giovanna Peroni Sou da Itália Mas moro Na Áustria Na cidade De Melbourne Ironie Eu já tinha ouvido Falar muito Sobre o seu ministério Através do Paulo Brósio O Paulo Brósio É um grande Locutor esportivo Da Itália Que se converteu Numa pregação Sendo curada De um câncer Sendo curado De um câncer Do pulmão E largou tudo Ele que era sócio Inclusive De um dos proprietários Da Ferrari Largou tudo Para fazer peregrinação A Medjugorje Ela fala que Estava próximo dele Também pela mãe E em 2012 Eu tive dois abortos Espontâneos E viajei para a Itália E minha mãe Me levou Para um encontro Onde você Iria pregar Lembro que tinha Uma opressão Muito forte E aquele dia Jesus me libertou E me curou Você profetizou Que muitas mulheres Iriam engravidar E que Jesus Estava curando Pessoas Com intolerância Alimentares Foi assim Que engravidei E a Helena Nasceu E eu fui curada De todas as intolerâncias Para a glória de Deus Escrevo hoje Para o programa A Poder de Deus Na obra Evangelizar Aqui Onde moro Na Austrália Para dar O meu testemunho Obrigado Esse testemunho lindo Também O pedido de oração Que diz Me chamo Olívia Kribari De Carvalho Gostaria muito Ironia de pedir Que você reze Por mim Pela minha família Pela minha vida Profissional e pessoal Quero colocar Todos vocês Que hoje Estão se juntando A família Dessa obra De evangelização Quero colocar Esses pedidos Junto com esse testemunho Junto com esse pedido De oração Aqui diante Da mãe Padroeira do Brasil Mãe de Conceição Aparecida Junto às relíquias Da Beata Helena Guega E de Santo Padre Pio Nós te pedimos Intercede a Jesus Para que hoje Esse rio de água viva Venha saciar Toda a nossa sede Venha encharcar Regar todas as áreas Secas e ressecadas Da nossa vida E sobre todos Esses filhos Mãe Desça Pelo poder Do nome Jesus Pela fortaleza Do espírito E para a glória De Deus Pai Por tua intercessão Que muitos milagres O povo brasileiro Tem presenciado Que eles sejam curados Mãe Para a glória Para a glória De Jesus Batiza-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor Pede Batiza-me Senhor Com teu Espírito Amém querido Que todos esses filhos Sejam tocados Pois minha alma Em nome do teu filho Jesus Sejam curados Sedenta está Sim mãe Você pede E o filho atende E nós glorificamos E testemunhamos A graça concedida Vem 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 Ó água viva Pede Pede Enquanto estou aqui Diante das relíquias e da virgem suplicando, pede com fé pede a mãe que o filho atende e solta a tua voz ora agora no espírito para que o milagre se estabeleça e eu já vejo a mão de Deus a mão de Deus que desce sobre muitas casas que estavam vivendo conflitos guerras, até ameaças de morte entre próprios familiares, diante da dor da traição, diante das disputas diante do mal do caos, da inveja mas hoje Deus te visita para te libertar hoje Deus te visita para te curar e toda essa desgraça que estava perdurando por meses anos na sua família vai ser destruída esmagada pelos pés da virgem Maria e toda a tua casa lavada no sangue de Jesus o Senhor toca profundamente no coração de uma mãe onde o seu filho está preso e o Senhor pede para que você leve essa gravação esse programa até ele porque Deus vai transformar o seu coração vai fazer uma criatura nova você que clamava pelo seu filho ele se tornará um grande profeta dentro da prisão glorifico porque Deus confete a vida o interior dele agora neste momento eu vejo Deus tocando e libertando muitos jovens jovens que vivem a opressão a ansiedade a angústia porque não conseguem um mercado de trabalho ou porque não conseguem alcançar aquele resultado do vestibular ou daquele concurso que estão prestando e por isso um abatimento foi sendo estalado na tua vida mas hoje eu vejo Nossa Senhora desatando esses nós eu vejo o Senhor derramando uma unção do Espírito Santo filho, filha as portas estão se abrindo coragem volte a acreditar não jogue a toalha não desista porque Deus é por você vem água viva pede, pede a mãe que o filho atende vem água pura fecunda meu coração vem, vem ó água viva vem ó água viva ó água pura transformar meu coração ó Maria Santíssima nosso coração a vós pertence passa na frente ó mãe esmaga a cabeça da serpente desata os nós livra-nos de todo perigo iminente das pestes das doenças da miséria da desagregação da família e concede em nome de Jesus a cura o milagre que esses filhos precisam enquanto você vai ligando pra nós nos telefones que estão aí ou mandando o seu e-mail como esse que vimos que veio lá da Austrália você pode acessar apoderdedeus arroba gmail ponto com e mandar seu pedido de oração seu e-mail ou pelo telefone que está aí nós vamos cantando o nosso intervalo já voltamos com a palavra vem oh água viva oh água pura fecundar meu coração vem oh água viva oh água pura transformar meu coração cura-me Senhor com teu espírito pois meu coração ferido está vem oh água viva oh água pura vem curar meu coração vem oh água viva oh água pura transformar meu coração Deus me dá uma imagem muito linda eu vejo muitos anjos chegando até você muitos anjos visitando a tua casa agora muitos anjos indo com você naquela situação naquele caos naquela secura que você se encontrava e esses anjos trazem consigo vasos de água e eles vão regando a tua vida vão regando aquelas áreas secas ressecadas da tua história e vão construindo em nome do Senhor Jesus o milagre que você precisa talvez você está chegando agora aqui conosco no programa A Poder de Deus ligue ligue para nós interaja conosco aqui no programa os telefones estão aí na sua tela pega a palavra é o momento de meditarmos a palavra por isso bem-vindo bem-vinda a palavra de Deus é que nos dá a graça da vida nova hoje Apocalipse capítulo 21 versículo de 6 a 7 a quem tem sede eu darei de beber olha só o que diz a palavra novamente Jesus novamente me disse está pronto eu sou o alfa e o ômega o começo e o fim a quem tem sede darei gratuitamente de beber da fonte da água viva o vencedor herdará tudo isso serei o seu Deus e ele será meu filho os tíbios os infiéis os depravados os homicidas os impuros os maléficos os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre a segunda morte meu irmão que palavra forte num outro texto aqui do Apocalipse no capítulo 3 São João vai dizer que os mornos serão vomitados mas aqueles que se entregam a Deus aqueles que buscam como a samaritana no poço de Jacó esta água viva eles serão saciados eles serão purificados e eles não terão a morte eterna mas eles terão a vida eterna hoje quero trazer esse testemunho já que aquela nossa irmã lá da Austrália citou o nome dele Paulo Brósio quem era Paulo Brósio Paulo Brósio era um locutor esportivo das redes mais famosas de TV da Itália é como uma rede grande de TV no Brasil e ele tinha muitos bens casas noturnas boates era sócio até de uma equipe da Fórmula 1 mas não tinha Deus sua mãe ia a Medjugorje 28 anos e quando fui a Rimeli para representar toda a renovação da América Latina pregar no encontro como o único pregador latino-americano onde o Papa estava presente na época o Papa Bento XVI cardeal como Dom Cláudio Humens e outros tantos ali Paulo Brósio foi para buscar a sua mãe no momento de oração e naquele momento de oração olha o que é beber da água viva ele ficou impactado e ele chegou e disse que é isso? que igreja é essa? e falando italiano e italiano fala parece que está agredindo os outros que fala alto gesticulando muito com as mãos e eu disse isso é a graça do batismo no Espírito não conhecia aquele homem nunca o tinha visto então a sua mãe que estava ali na equipe de organização do encontro com mais de 30 mil pessoas disse esse é meu filho você ora por ele e orei e o senhor disse a ele você está sendo curado de três tumores no pulmão e ele ficou muito bravo não eu não tenho problema isso não existe o que você está falando não é verdade e eu não tinha que me justificar porque quando Deus fala Deus executa e eu fui para o hotel quando eu cheguei no hotel ali na cidade de Rimli ele já estava na portaria do hotel na recepção me esperando e ali eu tive que atendê-lo e nós fomos para uma sala orar e para que ele nunca mais tivesse dúvida Deus disse Paulo assim como eu tenho as minhas chagas e elas serão eternas para que todos que entrarem no céu saibam que são frutos do pecado que eu libertei a humanidade são frutos da obra carnal ou demoníaca realizada pelos homens que não se dão a graça do Espírito você ficará enquanto viver com três cicatrizes no seu pulmão e esse homem saiu dali muito bravo foi para casa fez exames e não encontrava nada no pulmão até que ele se deslocou para os Estados Unidos no laboratório da NASA onde ele fez um exame apurado com imagens e no seu pulmão aparece três imagens como se ele tivesse passado por processos cirúrgicos com três cicatrizes e isso foi a conversão desse homem ele largou tudo tudo que ele era pegado um homem que era drogado que era alcoólatra que não tinha paz que era mundano e que levava as pessoas a perdição ele entregou todos os seus bens a uma fundação que cuida de crianças e Medjugorje e a partir daquele dia do milagre comprovado ele passou a levar peregrinos a Medjugorje muitas vezes durante o ano e é isso que é a água viva do Espírito quando a gente tem essa experiência de beber desta água viva do Senhor esses milagres acontecem graças a esse homem o meu ministério a missão a poder de Deus se abriu para todo o continente europeu e para outros continentes as portas se abriram porque esse homem era muito influente e eu sempre quando lembro do Paulo eu me lembro de Lídia no ato dos apóstolos que Paulo e Silas foram para a casa dela a pedido do Espírito para evangelizar e aquela mulher era muito influente ela tinha acesso a todos os reis da época vendia perfumes caríssimos só para pessoas de poder aquisitivo alto e ela assustada com eles mandou eles para a cadeia e na cadeia eles viveram aquela experiência do batismo no Espírito onde o calabouço se abriu mas ninguém queria ir embora porque ali era o paraíso para eles e quando Paulo e Silas saem da prisão do calabouço eles voltam para a casa de Lídia pedem o batismo no Espírito a Lídia e por causa de Lídia o Evangelho se espalha por todos os continentes com uma velocidade de poder e de unção do Espírito Santo e Paulo começou a ter acesso livre a muitos lugares por causa dessa experiência que essa mulher teve com Deus assim como Paulo a experiência dele abriu para que muitas pessoas fechadas ignorantes a essa água viva do Espírito se abrissem a ela eu quero te pedir agora ora conosco eu não sei qual é o teu problema mas eu sei que há um Deus que pode te curar que pode te libertar canta e ora conosco e pede o teu milagre pede que o Espírito Santo inunde você de graça com sinais com prodígios com milagres sim Espírito Santo a tua igreja está ávida ávida de um tempo novo a tua igreja está prostrada diante de tantas ameaças diante de tantas situações de medo vem libertar o teu povo Espírito Santo em nome de Jesus hoje Deus está dando a graça do repouso no Espírito a muitas pessoas que estão na casa e pessoas que são libertas agora até mesmo de casos de possessão demoníaca que não tinham paz que eram atormentados por demônios demônios da droga demônio do álcool muitas pessoas sendo curadas como Paulo foi curado do câncer muitas mulheres sendo curadas de doenças que não podiam se tornar mãe por causa dessas doenças e é exemplo do testemunho dessa filha hoje se tornam mães porque se abriram a graça do batismo da água viva bebem agora e são saciados com o milagre se eu me mostrava pontes onde estavam destruídas pontes na vida familiar na vida financeira no trabalho e Deus está ligando novamente um lado ao outro você verá a manifestação de Deus na sua vida glorifique bendito Espírito Santo alma da nossa alma nós te adoramos e te pedimos hoje derrama uma chuva de graça de bênção de milagres nós queremos nos consagrar a ti Espírito Santo numa total e absoluta dependência de ti queremos fazer hoje Espírito Santo uma aliança de amor e de fogo faz-nos fiéis na alegria e na tristeza na saúde e na doença na vitória e no fracasso amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida enquanto vivemos Espírito Santo faremos de tudo para que tu sejas conhecido amado e adorado por todos os homens e mulheres da face da terra Espírito Santo hoje com esta água viva que tu derramas nós queremos ser possuídos por ti para ser livre de toda possessão maligna dai-nos a graça e ainda eu vejo nessa consagração que você faz o Espírito Santo curando muitas pessoas com bronquite com problemas de pneumonia de asma pessoas com excesso de líquido no pulmão com excesso de infecção pessoas que já não conseguiam mais viver sem até mesmo oxigênio para respirar Deus visita para te curar receba o milagre obrigado Espírito Santo obrigado Marcelo amém Deus abençoe obrigado a você de casa por ter estado aqui foi lindo demais hoje tantos testemunhos compartilhe essa graça faça com que esse programa chegue a muitas pessoas através das nossas redes sociais e ligue para nós nesse número que está aparecendo e venha fazer parte dessa obra com a sua ajuda financeira Deus te abençoe até o próximo programa A Poder de Deus Vem Oh água viva Oh água pura Fecunda meu coração Vem Oh água viva Oh água pura Transforma meu coração